Olá, você está no canal Malu Visita e eu sou Malu Rodrigues. Hoje estamos num local maravilhoso. Estamos aqui na Estância Turística de Olímpia, aqui hospedados no Enjoy, que fica bem em frente ao Terra dos Laranjais, que é o parque mais famoso que temos aqui no Brasil, aqui na cidade de Olímpia. E fizemos uma visita à cozinha, claro, e a chefe Fernanda Lani nos mostrou alguns dos pratos que são servidos aqui para os hóspedes e fez uma salada panzanela especial para o nosso canal. Acompanhe! Oi Malu, tudo bem? Trouxe alguns pratos aqui que nós servimos aqui no nosso hotel, alguns exemplos de pratos que vão no nosso buffet e eu fiz uma montagem menor aqui para a gente estar mostrando para todos o que pode vir a aproveitar aqui no nosso hotel, certo? Primeiro, esse é um prato que nós servimos na piscina. É um sanduíche de linguiça artesanal, feita na cachaça, com tomates confitados, um molho de alho, salsa crioula e os chips de batata doce. Essa segunda opção aqui é uma opção mais leve, vinda do nosso clima aqui que é tão quente. É um purê de banana, um robalo, ele é grelhado, com uma manteiga de sálvia. É um prato super leve, dá para a gente aproveitar todo dia de piscina, o nosso parque. O nosso terceiro prato, uma porqueta, que é a panceta, toda enrolada, recheada e assada, com um arroz cremoso de limão siciliano. É um prato mais forte, esse prato nós servimos no nosso jantar. O nosso quarto é a nossa sobremesa. A nossa pegada aqui no hotel é sempre uma cozinha mais afetiva, para que traga lembranças, bons momentos com a família, né? E para a gente não perder isso, nós trouxemos um creme de queijo, um doce de leite talhado e uma casquinha de queijo. Hoje nós vamos fazer também uma salada da região de Toscana. É uma salada que leva vários ingredientes que todos nós temos em casa, então muito tranquilo de ser feito. Vamos aos ingredientes. manjericão, folhas de manjericão, tomate cereja, queijo minas, alho frito, pimentões, cebola roxa, pepino, pode ser também o pepino cru, esse no caso eu estou usando o picles, cebolinha, o pão, hoje estou usando o brioche, mas você também pode usar o pão amanhecido, que é o ideal dessa salada. Azeitonas pretas, azeite e o tempero a gosto. Então, essa salada, o preparo dela é bem simples. É mesmo só misturar todos os ingredientes. Vou começar pelo pão, o pepino, o tomate cereja, a cebola roxa, folhas de manjericão. Um pouquinho de alho frito. Agora vamos misturar. Então, aqui está a nossa salada finalizada. Aguardo todos vocês aqui para aproveitar do nosso resort e desfrutar conosco todas as possibilidades de nossa cidade e nosso hotel. Estamos trabalhando com todos os protocolos de segurança para, sim, bem recebê-los, com a maior segurança possível. Aguardamos todos vocês. É com você, Malu. Obrigada, Fernanda. Que maravilha, esses pratos deliciosos aqui do Enjoy. E aproveito para agradecer ao pessoal do Enjoy, que nos recebeu aqui com tanta simpatia. Passamos os dias aqui maravilhosos e muito bem servidos, como você pode ver. Obrigada, João Paulo, que é o gestor de alimentação e bebidas, que teve todo esse capricho com a nossa equipe. E se você gostou dessa passagem nossa aqui pela Estância Turística de Olímpia, deixe aqui nos comentários. Você já conhece Olímpia? Conhece o parque? Dê um like também antes de ir embora e não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima!